Agora eu quero chamar a sua atenção para um problema sério que os moradores do Jardim das Acácias estão vivendo. Eles reclamam da falta de energia elétrica em vias públicas. Além deste problema, uma tragédia já está sendo anunciada no bairro. Entenda na reportagem. Moradores do entorno do Hospital Regional, no bairro Jardim das Acácias, estão com dois problemas seríssimos. O primeiro é a falta de iluminação pública no entorno. Na rua José Amin, encontramos o seu Donizete, morador há 10 anos na região. Ele relata como fica a porta da sua residência quando anoitece. Aqui é tudo escuro a noite, entendeu? Quando apagado as luzes, aqui é uma escuridão. Aqui é complicado, a gente chega uma hora da manhã no serviço, tudo escuro, não dá para ver nada. A gente está na casa da gente, perigoso, né? Muita bagunça, pessoal aí. Tanto é perigoso que o seu Donizete puxou uma extensão com bico de luz para iluminar a porta de casa durante a noite. Nesta foto que recebemos de uma telespectadora, mostra que luz mesmo é apenas no hospital. Porque nas ruas é um apagão. Dona Rosana Rodrigues é outra moradora que se queixa da escuridão. Muita escuridão, as ruas estão bem escuras, as crianças ficam brincando até tarde, né? E estão correndo risco, pelo meu ver. Porque eu chego do trabalho, mais ou menos nessa hora eu encontro essa situação. A gente está bem próximo do hospital regional. Sim, principalmente lá. Depois que passa do hospital está bem escuro. Como se o problema da falta de iluminação pública já não bastasse, as ruas estão com obras de drenagem. Como neste cruzamento da rua José Amin com a rua do trabalho. E em vários pontos foram abertos essas crateras para a colocação do duto de escoamento. Além da falta da iluminação pública aqui nessa região do Jardim das Acácias, outro problema gravíssimo é de que crianças estão brincando nesta obra de drenagem. Eles entram na tubulação, percorrem por todo o duto, saindo no buraco mais à frente. Uma tragédia está sendo anunciada. As obras de drenagem estão há um mês paralisadas. E nos finais de semana a criançada tem abusado da sorte ao entrar nesses dutos para brincar. Sim, sim. Tem crianças aí de três anos que também brincam dentro desses buracos. Tem aqui na José Amin, tem próximo ao hospital. Essa aqui da minha rua e da próxima rua que também tem. Os buracos estão muito grandes e eles ficam brincando lá dentro. Nós procuramos a prefeitura cobrando uma resposta sobre a falta de iluminação pública e o risco de acidente de crianças brincando nos dutos. E por nota, a prefeitura informou. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito informa que a obra é cercada e sinalizada. Porém, se há crianças entrando no local, os pais devem ser acionados para que tomem providências. Sobre a iluminação, a questão é reconhecida pela administração municipal, tanto que está aberta uma consulta pública sobre uma PPP da iluminação pública no portal oficial do município que visa buscar formas de sanar este problema.